A Prefeitura de Três Lagoas abriu o processo seletivo para a contratação de 60 profissionais para atender os alunos autistas da Rede Municipal de Educação e também convocou mais 280 educadores pertencentes ao grupo de magistério e administrativo que foram aprovados em concurso público. A Ana Cristina Santos tem mais informações. Bom, e para a gente falar a respeito dessas vagas, principalmente para a área da educação, a gente conversa agora com a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Maria Diogo. Professora, na semana passada a Prefeitura já havia feito a convocação de vários profissionais aprovados em concurso público para atender a educação e o processo seletivo também vai atender a educação. Exatamente, Ana Cristina. A semana passada saiu a publicação, você sabe o quanto a gente luta para que sejam dadas novas posses para a Rede Municipal de Ensino. Então nós tivemos aí mais de 250 profissionais entre o grupo administrativo e magistério convocados para tomarem posse, para entrar em efetivo exercício a partir do ano de 2024. É uma vitória, é uma conquista nossa do Sinted, é uma conquista também da administração, porque cada vez que nós temos profissionais empossados como servidores efetivos, a gente também traz uma perspectiva de saúde ao nosso regime próprio de previdência social. E agora também o processo seletivo prevê mais profissionais para a educação? Isso, aí quando foi hoje, desde a semana passada que foi aprovado na Câmara Municipal, a criação na estrutura de cargos de um profissional chamado profissional de apoio à inclusão escolar. Primeiro, é bom reiterar a todos e todas, principalmente para quem é da educação e vai querer prestar esse concurso, que esse não é um cargo de professor. Embora tenha um pré-requisito de graduação em pedagogia, esse é um cargo para profissional de apoio à inclusão escolar, que está incluso na Lei nº 2.425, na tabela de técnicos administrativos com nível superior da Secretaria Municipal de Educação. Qual que é a diferença desse cargo para um cargo de professor? Exatamente. O cargo de professor, seja professor diário ou professor regente, ele tem direito a todas as vantagens estabelecidas no nosso Estatuto e Plano de Cargos e Carreira. Ou seja, ele tem direito ao piso nacional de professores. E como Três Lagos, nós temos um projeto de política salarial de piso para 20 horas, quem é professor tem direito a tudo isso. Esse cargo de profissional de apoio à inclusão escolar, ele é um cargo da Secretaria de Educação para atender a especificidade dos deficientes intelectuais e múltiplos da rede, especialmente no caso dos autistas. Essa é uma demanda que tem muita luta por detrás, por parte daquele grupo da mãe dos autistas, aqui em Três Lagos, que fizeram reunião junto à administração municipal e ao legislativo municipal. E a gente entende, Ana Cristina, que isso é um atalho para a gente chegar onde a gente quer. Na verdade, nós, enquanto entidade sindical, defendemos e defenderemos sempre a figura de professor em sala de aula. Mas, num primeiro momento, trocar estagiários por um profissional de apoio à inclusão escolar que tenha o pré-requisito de pedagogia, já vai atender momentaneamente. Tendo em vista que esse é um processo seletivo de um ano, podendo ser prorrogável para mais um ano. E a nossa luta será, em janeiro, onde eu vou estar presente, juntamente com mais três companheiros de Três Lagos, no novo Plano Nacional de Educação. De ratificar no novo Plano Nacional de Educação o nosso desejo para que tenha apenas professores na sala de aula. E buscar financiamento para a implementação dessa pauta tão importante para as redes municipais e estaduais do nosso país. Obrigada, professora. Obrigada. Está aí a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, explicando a respeito desse processo seletivo, das vagas destinadas para a educação e também da chamada dos aprovados no último concurso público da Prefeitura. Ao todo, vários profissionais foram chamados e agora, para o processo seletivo, também várias vagas para atender a área da educação. Eu volto aos estúdios.